Vamos continuar nossa conversa sobre as lipos de definição e abdômen de definição. Vou falar um pouquinho para você sobre raft. O que é o raft? Na verdade o raft ele é simplesmente uma lipoenxertia muscular com visão direta, ou seja, eu estou vendo o músculo e isso é feito na abdominoplastia, ok? Então nas abdominoplastias de alta definição, que são coisas que podem ser feitas em uma mulher magra, que costuma ir para academia, não estou falando de coisas de ultra definição, a gente pode fazer essa abdominoplastia para definir alguns músculos do abdômen, como uma musculatura do reto abdominal e os oblíquos. Então o raft ele é a lipoenxertia dentro do reto e do oblíquo, do reto abdominal e do oblíquo sobre visão direta durante a abdominoplastia. Coisa importante que eu falei no vídeo passado para vocês, a gordura colocada dentro do músculo, ela não faz ser um músculo cheio de gordura, ela leva células-tronco que promovem um crescimento muscular, ou seja, um aumento da espessura do músculo e além disso, o resto que não vira músculo, acaba se tornando uma fibrose positiva que gera volume dentro do músculo. Então não é um músculo com gordura, não é um músculo que vai engordar se essa paciente ganha peso, ok? Para mais dúvidas sobre isso, pessoal, volta lá no feed, a gente tem outros dois vídeos que a gente falou nesses últimos dias sobre lipo-HD e o Graft e você pode conferir lá ou mandar alguma pergunta aí para a gente responder.